Vem, se voltei, desculpa, demora. É... Calha pouco, sapado, não me faca a ponto. FAMI WWX, brigar pelos 10 meses. Picles Félix, brigar pelo Prime. Agnita, brigar pelos 8 meses. M7 Alves, brigar pelos subs, deu pra B a Camilo. Valeu pelos 100 bits, valeu pelos 100 bits, valeu pelos 100 bits. Ai, ai! Iza Potássio, brigar pelos subs, cedeu pra Milestar. Tamo junto, gente, brigadinho. Não tem como invadir mais, será? Ah, tem como invadir um rapaz aleatório, mano. A Gabi não tá em jogo? Será que eu só consigo, tipo, invadir... Ah, não, é que a Gabi tá no menu. Será que eu consigo invadir ela de novo? Vê se eu vou ficar invadindo? Não, calma, eu quero cancelar, eu quero cancelar. Eu vou jogando na moral, aí no próximo intervalo que eu tiver, eu vou invadir ela de novo. Se foda. Sorte do Alan é que eu não tenho ele na minha PSN, mano. Senão ele tava mamando o meu birumba. Ah, onde é que eu quero ir mesmo? Aqui, né? Vamos lá explorar a Baía do Carl. Ela ia tentar te invadir também, mas você tinha saído. Sério? Ah, eu fui lá falar com a minha mãe pra pedir piadas. Bruno, pra cá, brigar pelos 20 e meios, Bruno. Não, tamo junto, primo. É nóis, hein? Primo. Nossa, Juliana, você fala rápida às vezes, hein? Nossa senhora, parece um pai do zero. Acho que tá falando em 2x no Zap, mano. Você conversa com o cara e faz que ele tá constantemente falando em 2x. Tem que tá apaiado. Pô, vou entrar aqui pra ver o que tem, hein? Com todo respeito. Boa tarde. Tem nada, né? Ah, pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Cabine de entrega. Ah, mas eu não sei a senha. Eu não sei a senha. Como que eu vou saber a senha? Tem cabine de entrega, mas eu não tenho ideia de qual seja a senha. Cadê o hangar? Tá pra lá. Gente, fiz demais da conta. Nossa senhora. Ai, morreu. Nossa, o dano que eu tomei. Nossa, gente, vou morrer. Bebeza, tô morrendo. Ai, me viro. Ai, me viro. Vou hackear o bobão. Ah, não tem como não. Onde que cura? Boa tarde. Vou entrar pela porta da frente mesmo, se vocês me permitem. Tá certo? Dá uma licença aqui, viu? Tudo respeito. Eita, morreu. Não tá vendo, não. Não tá vendo, não. Tá vendo, sim. Ai, Jesus. O que é isso aqui? Coach, faz kabum. Como assim coach faz kabum? É pra eu explodir aqui? Você tá ficando doido? Eu preciso de bateria pra colocar ali, pra acontecer alguma coisa que eu não sei o que. Vou invadir a Gabi de novo, assim que for possível. Vou invadir de novo, assim que for possível. Mano, eu vou jogar uma bomba lá em cima, mano, ao invés de ficar lá pra tomar hitkill da Lambisgoia. Bem na hora pro show. Nossa! Por que que todos foram alertados? Jesus Cristo. Ó, vou fazer o seguinte. Eu tenho uma garrafa aqui na minha mão. Eu vou atravessar isso daqui, ó. Vou atravessar assim. Atravessei. Dá licença. E vou jogar uma garrafa ali do outro lado, tá ligado? Ó, presta atenção. Assim, ó. Agora eu passo. E abro aqui. Gente, eu vou morrer. Matei. Matei um, matei um, matei o rapaz. No desespero. Eu nem sei o que que eu fiz, mas eu matei. Ai. Ai, vou morrer. Sei, sei. Aham, aham. Concordo, sim. Concordo mais ainda. Concordo. Não tem como eu concordar mais. Juliana falou pros visionários que você vai quebrar o ciclo. Ah, meu Deus. Juliana me fudeu. A Harriet leva o PPC mais a sério que os outros visionários. Teoria do caos. Tá. Mano, é bom que tem esse resuminho aqui, mano. Um dia desse, a obsessão do Frank com fogo de artifício vai acabar matando ele. Invada o clube do Frank. Tá, agora o Frank é o próximo visionário que eu tenho que matar. Mas por que que era essa mulher que não tinha 25 clones, mano? Depois de tomarem uma garrafa de whisky, Harriet deu a entender e não sei o que. Egor descobriu o Black Reef com a ajudinha de um amigo. Egor descobriu o Black Reef? Tá bom. A placa anexo. Infunda a placa anexo. Como que infunde? Aperte L1 para lançar no projeto que vinculará os inimigos acertados pela sua inclusão. Ah. Você vê esse tanto de Sherlock que dropou. Eu posso ir embora? Eu odeio AD, PQP. Inicião, é só dar um subzinho no calangão com o Prime, hein. Daí você nunca mais vê AD, mano. Gente, os veneno! Os veneno estão tomando conta do ambiente. Se precisar ir para o hangar 2 durante algum showzinho dele, tem gente que não chamar a atenção. Sempre entra pelo armário de manutenção. O código é 3477. Tá bom, achei o código. Dá para usar o hangar 2 através de um armário de manutenção no hangar 1. Código é 73477. Ah, mas agora que eu já estou aqui dentro, já fiz tudo. Vou precisar do código para quê? Deixamos sair daqui. Pelo amor de Deus. Tem que ir para a saída agora? Não, já estou bem. Gente, eu não sei sair daqui. Ah, tem uma porta aqui, cara. Boa tarde. É o Miras. Sugestão para o Balela. Mauro na cara, Castro Brothers. Se eu falar para você que já marcamos com o Mauro, você bota fé, mano? Você acredita que é vazou? Ah, mano, eu sou o Vasas, né, mano? Eu sou o Vasas. É que a gente guardava segredo só no começo, né? Porque era novidade e tal. Hoje em dia eu acho melhor falar antes, na real. Cabine de entrega, opa, saída, foda-se. Não vou ficar explorando não, porque eu não entendi muito bem como é que é o Explorers desse jogo ainda. Eu tenho que jogar mais para entender melhor. Porque tem muito lugar que tem fundamento nesse jogo aqui, que eu entro e não tem lugar para eu ir. Quer dizer, não tem coisa para fazer. Compreende? Compreendo, galã. Compreendo muito tu. Compreendo muito tu o que hablas. Oh, meu Deus. Mucho prazer em conhecer tus... Opa. Tomou. 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 Tô indo embora, hein? Estou indo embora agora Uma mão não implora Madura, Petia, obrigado por cinco meses Tamo junto O Eduardo Hyper, obrigado pelos quatro meses O Leandro só agradecei, sim de firma, obrigado pelos cinco meses Bora, obrigado pelo subgift que você deu pro André PR1, tamo junto, hein? Deve ter um jeito de matar Dois deles ao mesmo tempo Ou três, ou quatro Ou mais Não, não podem ser tão burros Talvez o Alexis O Alexis, ele é burro? Matei um dos visionários Tá, isso é matar todos os visionários e Foda-se Mas eu não entendi por que Que a primeira mocré eu tive que matar Quatro vezes e a segunda pantaloreza Eu tive que matar uma vez só Curativo rápido Nossa, dá pra ganhar muito dinheiro de infusão, hein, mano Mistérios do jogo Parece que a Harris segue as regras do protocolo Eu tenho só uma chance contra ela O sermão matinal na Bahia do Call Mas essa não foi a que eu acabei de matar? Essa não foi a que eu acabei de estourar na porrada? Deixa eu ver Deixa eu ver Eu tenho almas, né? Vou ver aqui os equipamentos que você coletou O ícone de ampuleta indica que um equipamento Indica um equipamento novo que você não preservou Hmm Destaca o equipamento para ver quanto de resíduo é necessário para preservá-los em ciclos futuros Tá É... Vou infundir O que é infundir? Sacrificar Ah, tá Infundir é pegar pra mim pra sempre, né? Eu quero isso aqui Quinze mil reais? Ah, não, mas eu tenho quatorze mil Eu vou sacrificar isso aqui Ok Eu vou sacrificar isso aqui É... Agora aqui Placas Conecte os inimigos Se sofrem um dano, os outros também sofrem Tá bom Peguei isso Não! Ai, eu tinha sacrificado Calma Não, 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 não Calma, pera Aqui Vou sacrificar isso aqui Pronto Deus bençoe Agora eu vou infundir isso daqui Graças a Deus Cada placa possui quatro melhorias Obtenho melhorias coletando a mesma placa novamente Hum... Tá bom Você genera energia rapidamente Quando sua energia acaba As placas eficientemente consomem sua vida no lugar Eternalistas miram no corpo Mas nem por isso sua cabeça está segura Melhor prevenir Genere vida mais rápido Faça pulos duplos no ar Um truque clássico Eu quero esse do pulo duplo Eu só não tenho dinheiro Sacrifiquei esse Deixa eu ver o que mais que dá pra É, classificar É, coisa Vou sacrificar isso aqui Isso daqui Isso daqui E só Airlock de arma Isso aqui Isso daqui Inimigos sofrem dano e perdem mais energia Ao serem atingidos Como se não bastasse Tá Sacrificar isso daqui Ah, e qual que eu compro agora, hein? Airlock de personagem Ah, essa aqui já está infundido Ah, ou não tem como Não sei também Vou infundir isso daqui 2.700 reais Ih, não vou ter dinheiro Tá, não vou ter dinheiro Pegou em 3K de novo Fazia tempo que eu não caía pra menos É verdade É porque eu fiquei muito tempo sem fazer live, né? Vou colocar isso aqui Colocar isso aqui Tranquilo Isso daqui já está tranquilo também Ok, estou pronto Onde que eu tenho que ir agora? Aqui tem um bobão pra eu matar E aqui tem um bobão pra eu matar Arrochida Tô bebendo Pode crer Você merece um prêmio Que mulher é a mais bonita do mundo Que eu tenho um amor Que é vagabundo Vagabundo Belbis, brigar pelos 11 meses Mario Legado, brigar pelos 11 meses Deu pra Pietra Darlin, tamo junto Pastel de Frango, brigar pelos sub Tiago Mota, brigar pelos 1 ano Tamo junto Black Chante, brigar pelos 3 meses É nóis, gente Brigadinho Simões José, brigar pelos 2 meses Luiz X e V, brigar pelos sub Tamo junto, gente Tem ideia é essa Então por que eu queria tanto ir embora? Senhor É difícil ouvir suas motivações no meio do tiroteio Vou matar esse trouxa Nu Eu quero testar meu poder Testei Quer dizer Aparentemente não funcionou Eu só conecto os inimigos E aí quando eu mato um Morrem todos Isso aqui é Boca Langual Meu primeiro resubito Pulou KDKDKDKDKDKDKDKDKDK É uma mensagem bonitinha até Foi mal no descenso Ah, é isso mesmo É quando eu mato um vai dois Pô, desculpa aí, mano Pular, velho Obrigado, viu Minha flor Quem mandou isso? Eu não sei, pô The Dark Alpha TN Brigar pelos 2 meses É o Cesar via upando Brigar pelo sub Tamo junto, gente Tamo lá Muito difícil Agradecer a todo mundo, gente Às vezes acontece, entendeu Às vezes é foda, tá ligado Nossa, que ignorância Aproveitei a campainha Alguém lá pra mim? Ah, desgraça Calma, o rapaz tá indo Abrir pra mim? Eu não sei se ele tá Ele abriu? Não Não sei se ele tá indo abrir Tô sem paciência pra esperar também Vou lá matar o bobão Tô com pressa Eu gostava daquele poder De teleportar, mano Ai, caralho Que susto, maluco Nossa, bonifico Polícia mirar no console, hein Porra Eu gosto quando tem polícia No meu Waze E o Waze fala assim pra mim Porque é a voz do Dilera, né Meu Waze Ele fala assim, ó Oh, tem polícia aí, viu? Idiota O Dilera fala desse jeito Quando tem polícia, mano Não, não é o Traidor não Não é o Traidor não Vai cagar no mato, peda azulinho Sai de mim Inferno Calma, não sei nem cadê a pessoa, velho Isso pode, eu acho Ah, boa tarde Cadê o companheiro? Vou jogar uma granada lá em cima Se foda Não precisou Não Tá, como que eu entro aqui mesmo? Apertei o botão Parece que da outra vez Não tinha esse botão aqui Ou sempre teve Eu mosquei, mano Pode ser que eu tenha moscada Minha menina Vai saber Vai saber E vai ver Que o frio é maior Quando não formar seu cobertor E ouvi minha avó dizendo Chaberamba, coba, amor E mapendo pra nóis E seu lugar é aqui Nem passou, nem vai passar Quando a gente ameaça Briga, separa Quebra a cara E volta a ver Que um sem o outro a vida É tão sem graça Me liga agora Tô te esperando Vou te contar O que o pau está quebrando Né eu não Né eu não Tem uma garrafa Aqui em algum lugar Pra eu tacar Naquele trem ali Pra explodir Meu Deus Será que eu jogar isso aqui Explode? Não, não, não Isso aqui Explode, boss Tá, eu tenho que tacar um trem ali por cima Eu só preciso achar uma Muito louco Um bagulho Como é que é o nome Do reator Ok A FIA guarda os esquemas do reator Deu no oficina do seu abrigo Ok Mandou selar em um reator Antes da operação Horus Deixar Black Reef Se coordene com Zalinsk e Bovak Pra dar um jeito Desmontem o maquinário todo Vedem o silo Fechem as portas de contenção O inimigo não pode obter o dispositivo Imagino que entendam porquê Por que que não dá? Mano, era só dar um tiro, velho Eu sou muito burro, mano Ah, não tem nada de barro aqui Além disso Além do trem que eu peguei aqui Ah, tem Tem um bagulho aqui Basta atirar Jornal WP, brigar pelos três meias BR Redfield Obrigado pelo Prime Valeu legal Obrigado pelo Sub Gift Deu pra Daphne Ju Tamo junto, gente Deitei o botão Desci Deitei Ah, eu tô pelo Sub Solva-se Ué, gente Por que que desconectar, ô? Acabou a bateria Mas tava no fio Acabou a bateria E a grande obra dela Dela quem? Ué? Oxi. Ah, eu tenho que matar a fia lá em cima. Não achou não, não achou não. Ai meu Deus, achou. Ah, eu vou morrer, morri. Oh, desgraça! Quem tá aqui? Quem tem indecenças aqui, mano? Ele vai se matar. Por que que tá balangando minha mira desse jeito? Oh, desligaram alguma que não é diferente? Graças a Deus. Ah, meu Deus. Ah, algo que passa. E a gente tá indo. O que é dançando, hein? Tá com veneno, tá com veneno. Ai, meu Deus do céu. Vem carregando. É, falar que é fácil não tem jeito, né? Vamos. Eu tenho que pegar minhas almas que eu vou perder tudo de novo. Ah, merda, isso vai doer. Ah, até explodiu, cara. O reator da FI explodiu o roche do freestyle e você junto com ele. Ih, meu Deus do céu. Tá danado, hein? Nossa senhora, já fui pro caralho. Tchau, 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 tchau. Deixa eu ver a reação dela. Cébero. Nada pra ver aqui. Troca de cano. Eu quero ver o que ela vai falar, eu quero ver o que ela vai falar. Tá dançando. Canal, troca de canal. O tänker tá pipocando, hein? Enquanto eu carrego eu vou iniciar isso. Mate, isso é a minha cabeça. Fede a mijo. Mas dá pra eu entrar? É o Pipox. Fede a mijo? Ah, é o águia da Gabi que tá pipocando, não é o meu. Dá pra eu entrar. Eu ganho da partida, nenhum oponente encontrado. Eu. Que que é isso? Agora é só uma p***, hein? Por que que não deu? Onde é que eu tô? Tá de novo. Será que é só uma por dia? Não, o jogo não tá me falando nada que é uma por dia. Se fosse uma por dia... Aí tava escrito, não? Deu erro, mano. A tela, a tela, a tela, a tela. Tô tentando, mano. Não consigo. Sempre fedeu a m***. Pior que o Marcão tinha me falado que era uma vez por dia só. Será que ele estava certo todo esse tempo, mano? Tem que entrar bem no começo, senão alguém entra. Como assim? Não entendi. Não faço ideia de onde eu... Ô, mas tá frio. Tá frio, calma. Nossa, eu acho que o Marcão tava certo, hein, mano. Tem que ser no começo da partida, senão o jogo não deixa mais. Ah... Olha lá, mano. Ah... Infelizmente não vai ser dessa vez, hein. Infelizmente... Não vai ser dessa vez. Aconteceu ao meio-dia? Eu tenho que esperar meio-dia? Tô ouvindo isso aqui, então. Vai, foda-se. Pô, matar os vestiários é muito difícil, hein. Nossa senhora. Visionário, quer dizer. Qual é a sensação da morte? Pelo menos meu cadáver é bonito. Na próxima vez, menos da sua aparência e mais consciência situacional. Que porra! Por isso que ela me odeia. Perdi minhas... Vai ver até meio-dia, só ficando doido. Olha, gente, parece que eu tô no mesmo lugar. Nem foda-se que eu tenho que matar de novo mesmo, rapaz. Nossa, gente, mas que bosta, hein. Eu não já matei esse rapaz? Ah, mano, que bosta, hein. Não, não me viu, não. Ah, me viu sim. Mas só deu tempo de alertar os outros. Não. Tá calor demais? Nossa, nem me fala. Mano, pior que agora ela tá ficando mais fresquinha aqui, na real. Agora finalmente começou a dar uma ventada aqui. Pelo amor de Deus, eu não tava aguentando. Pelo amor de Deus. Tô subindo já, quer nem saber. Já tô subindo. Tem essa de fazer cerimônia comigo não. Tô indo. Do outro lado. Ante em silêncio? Deixa comigo. Assim. Ai. Como que eles me viram? Como que eles me viram? Ah, meu Deus, desgraça. Como que isso aconteceu? Mano, essa mulher me dá hit kill, véi. Isso não faz nem sentido. Como que essa mulher me dá hit kill? Ela atira um peido em mim. Eu sou alérgico ao peido? Falpeido? Acho que eu sou alérgico. Não dá pra passar com o tiro no laser, não? Ah, meu Deus Vou tacar a granada lá, então Não funcionou Ah, agora foi Beleza Já tomou Foguei Matei de novo Peguei isso daqui Peguei, peguei Peguei, 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 peguei Peguei, peguei Ah, mas sacanagem Fazer eu matar de novo Os... Ah, mó crack Essa plantelorez Eu vou ter que comprar tudo de novo Os trem que eu tinha comprado Ah, meu Deus Ok Pelo menos tu ganhou melhoria da habilidade Qual melhoria da habilidade? Ué, mas eu não vou ter que comprar de novo, não? As coisas? Ah, não, não vou não Porque eu já tô com ela aqui Ah, pode ser Agora o pau tá quebrando aqui de ventar Tá ventando até demais agora Ok Bateu as botas Robson, obrigado pelos três meses Robson, obrigado pelos subgift Que você deu pra Kirazinha Tamo junto Clad Milson, obrigado pelo Prime Tá aqui em gameplay Obrigado pelo subgift Que deu pro Fermento Ento Ento Arvica, obrigado pelo Prime Tamo junto, gente É nóis, hein? Peguei melhoria da habilidade O que tá achando do game? Tô achando legal, mano Vamos pra caralho Ahn O que que eu ia fazer mesmo? Ah, é Eu ia vir aqui Deixa eu ver a melhoria da habilidade Como é que faz, mano Melhorias Atração Os projetos de nex perseguem os inimigos Até se tornarem estáveis Hum Eu tenho que infundir essa porra, né? Ainda Vou infundir Tá, vou infundir isso daqui Nela e vida mais rápido Faço duplos pulos Não sei do que Isso aqui eu vou infundir Agradeço imensamente Isso daqui pode ir pro caralho Isso daqui também Quantas mocréias você precisa matar ainda? Ah, nem sei, mano Um mundo velho de mocréia Ó, tem aqui Tem aqui É meio-dia, né? Qual que acontecia? Meio-dia? Isso aqui? Acho que é isso aqui que aconteceu Meio-dia Vou vir nesse Todas Invada o jogo do Charlie Ou pegue a placa de finta do Charlie Eu vou invadir o jogo do Charlie Não Vou pegar Não Vou invadir ou não? Não sei, hein? Eu vou matar ele Foda-se Não quero invadir jogo nenhum, não Quero matar de uma vez Você fodeu mesmo com essa galera Eu? O programa Aeon, talvez Do qual você faz parte? E você também Todo mundo ainda acha que é o dia original Ninguém quis isso É melhor assim A memória pode ser uma bênção E uma maldição Profundo Tá tentando esquecer De algo específico? Você saberia Bicho Boa tarde Sem pressa, meu amigo Não, mano Não tô com pressa não, só Na época eu tô com pouco, viu? Pra ser honesto Se for pra ser 100% Transparente Cabine de entrega Como é que eu subo ali? Eu adoro a Juliana Ela é muito desgraçada Eu adoro como ela é desgraçada também, mano Eu adoro a Juliana Ela é muito desgraçada Se vocês gostassem do mundo real Não estariam aqui Ok Vou entrar por aqui mesmo Fique nas ruas laterais Mas não é pra cá que eu quero ir não, só É pra lá, ó O jogo do Charlie É pro outro lado Mas acho que dá pra dar uma volta por aqui Tomaram, papudo Tomou Tomou Eu tenho que me esforçar muito mais Mentalmente Pra conseguir atirar no controle Falta de costume, né? Carne bem passada Você sabe dar um jeito nisso Você consegue, só você Mano, o que essas mensagens estão querendo dizer pra mim? Quem tá escrevendo essas porra, mano? É a Juliana, né? Ei, Juliana O que tu quer de mim? Já parei que eu passo um rodo e não caio em qualquer papim Ei, Juliana Ok Eu tenho que ir pra lá, ó No jogo do Charlie Uma cabine de entrega ali que eu queria ver o que é Ok Como que abre isso daqui? Ah, tá 71 metros Ah, foda Vou quebrar isso Uma fase quebrada que ia ficar hackeando Com todo o respeito Ah, vou lá invadir o trem, mano Foda Tô com uma preguiça O que é isso? O barulho é esse, porra Ah Ok Acabando minhas balas Seus jogos são uma bosta Vai, credo Aí Uma educação Boa tarde, turma Vocês são chicas ou nada? Como que não faga a S isso? Ok Dê minhas curas Agora só uma pizza, hein? Isso foi tão satisfatório É que eu sou bom, né? Mas é bom explodir a cabeça de todo mundo de uma vez mesmo Nossa, que horror que eu falei isso, gente Eu não vi joguinho, tá? Pelo amor de Deus Entrada principal foi fechou Também sei jogar esse jogo Qual jogo? Deathloop? Ah, tô meio perdido aqui, mano Não tô entendendo Não Não prenda a respiração Ah, eu não vou descer nesse peido aí não, mano Tá louco? Eu vou sufocar, porra Aqui que é o Tietê Ah, pode crer, mano Coisa de criança, coisa de criança Coisa de criança mais ou menos, né? Isso aqui parece divertidaço, você quer saber? Peidar ali embaixo Não, já tô bem Pioca, a melhor arma eu acho que é esse secador de cabelo mesmo O primeiro arma do jogo Ai, velho, foi sem querer Eu apertei o botão sem querer Eu apertei o botão sem querer Dei uma bica na mó creia, velho Foi sem querer, mano Não queria isolar ela, não Ai, velho Onde é que eu tô indo mesmo? Ah, Charlie Montagne Como que sobe? Ah, tem que dar a volta aqui em tudo, olha Tô subindo, tô subindo, excuse me O invasor foi para a complexo da base Defesas comprometidas Expulsarei Abre O que você não alcançar? Ok Porra, era só uma bateria, hein É foda, porque eu não... Eu já tô bem demais A bateria é importante colocar nos lugares Mas eu não sei onde tem lugar Ih, dei choque no cara Caralho, não sabia que a bateria fazia isso Eu tenho que hackear alguma coisa aqui? Vamos trabalhar Pra terminar o trabalho Raquei o bagulho Apertei isso daqui, seja lá o que faz Mas o que? Isso fala Saquei Oi Sabe que quero quebrar o ciclo? Que última vez? Mestre Charlie deu 2-bit E o processador Eu tô falando... Olha o abão Tem um pedaço de cérebro Tá O que você faz? 2-bit gerencia-se extremando A condição de desapego Jogo Mestre Charlie Também transmite pra toda Black Reef Via alto-falantes públicos Talvez você escute Eu escutei Então tipo... Você pode fazer algo Pra mim? Erro Comando não bom em fazer sentido Tá legal Eu te ordeno a matar o Mestre Charlie Vem matar Mestre Charlie O Capitão é ruim Não se querem instruções 2-bit requer comando específico Preciso da ordem certa Para a ação certa Beleza 2-bit tem uma memória a funcionar E vai se lembrar de mim Entre ciclos Tá E o que eu faço com ele? Antes de remover a metade Do cérebro do Charlie A Wendy fez gravar Não sei o que Não sei o que Eu vou abrir a sua cabeça Charlie Credo Wendy Aprende a rir um pouco Você me pediu Para remover partes Do seu cérebro Associadas à empatia É aconselhável A sua pregada Deu Charlie Fodão Montegal Com lucidez e plena consciência Charlie Fodão Batei o Bobão Estranho porque foi muito fácil 2-bit precisa de Master Charlie O CEC 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 Oxi Foi isso mano Vou supar ele Supei Mano foi muito rápido Sim foi rápido Finta Ô finta é bom hein Eu acho Vou pegar esse trem aqui Com licença Nem sei o que eu fiz direito Nem sei como que deu certo Eu só fui atirar Eu achei que era um figurante Eu não sabia que era o rapaz brabo A hora que eu fui Eu já tinha matado ele Nossa O mundo velho Bateria Eu preciso de bateria Pra fazer uns bagulhos lá embaixo Ativar uns robôs Não preciso Você realmente O Andy parece Me extrair em seu elogio Ao Charlie Sim Aham Concordo Sim Concordo Concordo Charlie bloqueou o Alexis De enviar mensagem ao Andy Pelo sistema da minicom Hora de cortar uma lenda Charlie e Fia Combinaram um encontro secreto Então Charlie e Fia Tava querendo dar Uma trepada Bom gente Tô saindo do modo alimentação Viu Vou morrer Não Não morri Falta alimentação É mano É Não sei muito bem Pra onde eu tô indo não Viu Pra ser honesto Não que eu tenha Sabido alguma hora Sabido? Soubedo Não Não que eu tenha Sabido Sabido? Soubedo Soubido Soubido Não que eu tenha Soubido Não que eu tenha Sabedo Sabido Soubedo Pô Português é difícil Demais Mano É Soubeste Não que eu tenha Soubeste Você tá Pô mano Rola É Sabido Pô Mas Sabido Parece que tá Atapanhado Não parece Não? Charlie Fodão Montagran Garoto Seus brinquedos Santuário Do Charlie Ah Eu posso levar A torreta Comigo Ai que medo Soubeste Soubeste Agora vocês Começaram a inventar Vocês estão Tapanhando Ah Vocês estão Querendo me deixar Louco Very crazy Tem nada aqui Só uma abóbora Aham Uma entrevista breve Com Charlie Montagne Lendário desenvolvedor de jogos Administrador de sistemas Do programa Como ser um robô Ah tá bom Tá gravando B.I.T As pessoas riram Na reunião de hoje cedo De você Logo de mim Aparentemente A sua voz é Hilária Eu tenho duas opções Charlie cogitou um tema de romance policial Pro jogo dele Hum Vamos repassar o seu processo De falar pela quinta vez O jogo de Charlie Montegal O jogo de Charlie Montegal A voz dele é meio esquisita A Juliana escreveu uma versão do PPC Tão simples Que até um visionário Conseguia seguir Entendi Entendi O elogio da Juliana pro Charlie Estou mais animado Que as campanhas dela Pro Aeon O Charlie pediu Que a Wendy Removesse parte do cérebro dele Pra aumentar a velocidade computacional Do seu computador Ih povo doido mano O cara arrancou o cérebro dele Pra botar no Charlie Né naquele trem lá No 2-bit Que eu achei lá Eu vi Eu vi O pedacinho do cérebro dele lá Tomou Sim 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 Ah já li isso aqui Não? Já li Invasão programada Concordo 2-bit pode designar o papel de invasor A outra pessoa no jogo Charlie No jogo do Charlie Ah Ah Eu voltei Ah eu dei a volta Ué Hã? Acho que eu já li tudo mano Foda-se Oba Ouço barulhos Ai meu Deus Ok Vou pegar esse trem aqui Porque eu não sou burro Ok Vai sorrateiro Esfaqueia Mas por que? Eu já fiz o servicinho já Só Já matei todo mundo Já tá bom Já tô indo embora Já mano Matei o rapaz Isso aqui é foda hein Ai É melhor desarmar hein mano Que eu tomei dano Ai Tem um buraco aqui em cima Pra entrar aqui dentro? Claro que não Mas em compensação Tem um buraco aqui Eu já vim aqui antes Ah buceta Eu queria dar um segundo pulo mano Antes de cair Eu acho que eu perdi 4 anos de vida velho Nossa eu quase vomitei Oh caralho Eu quase vomitei mano Nossa senhora velho Nossa senhora velho Oh essas porra dessas minas Faz pouco barulho demais mano Pelo amor de Deus Bota mais barulho nesse lixo Porra vai se foder mano Porra vai se foder mano É a Gabi Ai eu vou morrer mano Nem fudendo cara É a Gabi ou é bot mano? Eu acho que é bot Eu acho que é bot É bot mano Cancela A Gabi foi a Mimir Ah então é bot Eu acho Que isso? Como que eu fiz isso? Ah não fui eu Morrei 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 De cura caralho O que? Agora eu preciso de bala Vou fazer o lance da Da antena né Ô bosta do meu saco Tomou pra puta Desgraça Melhoria da finta Ostrei bão hein Nossa senhora Deixa eu pegar o Negócio aqui Finta voadora Ok Acabou que eu matei ela Nem precisei Raquear a antena Pode crer Essa cabine de entrega Aqui eu tenho que descobrir A senha mano Não tenho ideia De qual seja a senha Essa cabine aqui Ai meu Deus Onde é que eu tenho que ir embora? Onde que eu vou embora? Deixa eu não sei Onde que eu vou embora? Ah tem que cair aqui A antena ainda Ai meu Deus Ei Tuliana Que tu quer de mim? O que? Tô cantando Fih Descência Tá bom Tá bom Tá bom Tô Tlang pipa Vamos Isso não é bom Dá licença, viu, gente? Vou embora. Vou embora, cavalo, cojado nosso! O quê? Cadê? Agora que o seu amigo morrer, hein? Dá uma olhada mais de perto aí, coisa nossa! Ih, fiquei bugado. Não, buguei não. O quê? Desci no bagulho. Beleza. Vou indo embora, matei mais um vestiário. Ok. Gilbajus, obrigado pelos 5 meses. Gaia Geek, obrigado pelos 5 meses. Finalmente, também, coragem de começar a assistir The Last of Us. Se não bastasse a tristeza do jogo, o calango do passado. Não para de falar do César. Eu? Foi mal, mano. Foi mal, velho. Guimarinho, obrigado pelo Prime. CapMM, obrigado pelos 5 meses. Turito, obrigado pelo Wano. Tamo junto. É nóis. Maria Helena, obrigado pelo Sub. Bolo de Passas, obrigado pelos 5 meses. Maria Helena, obrigado pelos 100 bits. Tamo junto, viu? É nóis. Ah, mano. Meu apartamento tá tão vazio, cara. Juliana Mar... Eu. Tomou papuda, desgraça. Nossa senhora. Achei um tantinho bom de poder, hein? Charlie e Fia estão sendo safados. Ignorando o protocolo e se divertindo. Se eu invagir a festa, posso eliminar os dois na hora. Vou matar os dois belados. Nem fodendo. Eu vou matar os dois nus. Caralho, velho. Ah, deixa eu ver. Placas, finta. Eu tenho melhoria, hein? Vou infundir isso aqui. Com licença. Cadê a melhoria? Ah, não, mas eu não tenho melhoria. Tenho? Tenho. Voadora. Onde é que tá a voadora? Ah, tá. Vou infundir isso aqui também. 2 mil reais sobrou. Reduz o custo das armas. Aumento a velocidade de recarga. Ah, com todo respeito, hein, mano. Eu vou... Eu vou deletar isso aqui tudo, mano. Eu não ligo muito pra isso, pra ser honesto. Vou pegar só... É... Velocidade... Um de velocidade de recarga. Eu acho que tem mais um slot ainda. Causa moderadamente mais dano Atacar inimigo pelas costas. Genere mais vida total. Isso aqui é bom. Mova-se ainda mais rápido Enquanto imitando um caranguejo. Digo, enquanto agachado. Ai, gente. Agora o caranguejo é o único animal que... Que... Que anda agachado? Pior que eu acho que é. Não! Só agui também! Não! Sei lá também, mano. É... Sacrificar os itens aqui. Daí eu pego esse aqui. Armas. Pode enfiar no rabo. Na real que... É. Pode enfiar no rabo. É. 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 Eu tô sem nenhum barloque, véi. Eu nem sabia. Eu achei que eu tinha. Oh. Que pariu. Tô moscando, mano. Ah. O que que eu ia fazer mesmo? Ah. Tem aqui... Isso daqui. Dere mais vida total. O que mais? Não sei o que mais. Acho que nada, né? Ah... Como é que eu mato os... Ó. Tá de noite. Normalmente, se a gente trepa, né? A gente não, né? As pessoas trepam de noite, né? Como que eu faço pra matar os dois que tão trepando? Como que eu mato os dois, bobão? Eu acho que não vai dar. Ah, calma. Tá de tarde. Ah, tá. Tá de tarde. Tá, eu vim matar essa aqui, então. Vou vim matar essa aqui, então. Dá licença, hein? O Alexis convidou a Wendy para a festa dele. Mas eu já matei essa Wendy, mano. Eu vou matar de novo? Ah, gente. Mas que marmota, velho. Tô matando os mesmos caras 25 vezes, mano. Ah, eu posso chupar o pneu agora. Eu tenho poder da chupância. Por que? O que é isso? Oh, foda que agora eu começo a acumular uns poderzinhos, mano, eu vou ficar louco de tanto poderzinho. Cadê? Onde é que eu tenho que ir mesmo? Controle de contenção, laboratório da Wendy e saída. Tá bom. Antena Y. Ok, eu vou aqui por cima. Eu não sei se eu quero ir em todos os pontinhos brancos, mano. Na real, eu gostaria para ver o que vai que eu liberei um trem novo, né? Mas é foda, hein, muito louco. Não me atira, não me atira, não me atira, não me atira. Ah, será que tem alguém investindo as defesas? Ele é mais astuto do que parece. Este é Traquinas, essa porra de fim de mundo. Não, já estou bem. Boa tarde, boa tarde. Você está bom? Boa tarde. Eu vou matar os dois de uma vez aqui, ó. Na real que tem três ali parece. Ai, que frio Ai, meu Deus Ai, eu tenho que matar as 25 mulheres igual Ai, meu Deus Nossa, difícil demais da conta Ai, meu Deus Ai Ele ainda está aqui Oxi Loco está invadindo alguém? Estou bosta, mano Estou morrendo para o bot mesmo Que eu sou burro Estou tendo que matar uma turma aqui Mas eu não estou sabendo direito Ah, controle de contenção Isso aí Anexo laboratorial E a senha lá de baixo Já descobri? Ah, descobri bosta, mano Cada wind é pior que a última Tá É... Vou subir Porque tem mais duas Para matar lá em cima Dá licença Deus bençoe Tudo de bom Ai, meu Deus Vou morrer E se eu mandar meu poder Para unir as duas Wendy É... Eu sou muito inteligente, meu Eu sou muito inteligente Eu acho que eu vou fazer isso Já estou de munição cheia Quero aí, meu filho Estou tentando pegar os trens Tudo Não seja guloso, coach Para de falar sozinho, burro Nossa, gente Agora esse menino vai se ver comigo Porque agora eu estou que estou Ó, para mandar meu poder Nessas duas trouxas Mandei Agora eu mato uma E a outra morre E tinha mais uma aqui De brinde Marreu Armadilha mortal Pena que eles Têm que ter mais Poder de fogo Para vir bater de frente Com o subaco Traquinas Matei mais uma Bobona Peraí O que que está acontecendo Aqui Ó, tem mais uma Bobona aqui dentro Vou largar Matei Beleza, morreu Beleza, morreu Ai meu Deus Ele mesmo se perdeu O que, perdi na onde? Perdi bosta Na real que eu me perdi sim Onde que eu estou? Ah, tem que matar mais uma Aqui embaixo Aqui, ó Ué, creda Isso aqui tudo É para matar Você besta Acaba as mulheres não Nossa senhora Você está doida As mulher infinita As mulher infinita Ah, tem que subir ali Não sei como é que sobe Imperdoável Imperdoável Ok Pegar o bagulho aqui Pegar o bagulho aqui Ora, só eu achar a senha Daquele lugar lá embaixo Lá, hein Puta que pariu Como que eu vou nesse trem aqui? Está longe demais Ah, não Dá para vir por aqui Matei a vestiária De novo, gente Está no automático Vou colocar no manual Seja lá para que Que eu faço isso Ué, 01 Como é que é? 0130 Gente, esqueci de ver a senha Será que a senha mudou de novo? Ai, meu Deus Ai Será que a senha mudou de novo? Puta, aí é foda, hein, mano De novo essa cinta Eu achei que eu já ia saber de cor Porque eu já peguei ela em algum Em outro lugar, né Então nem li o mesmo bagulho lá de novo Mas aparentemente a senha mudou Eu sei lá para que que é isso aí também, mano Eu nem sei o que que muda Vou botar no manual isso aí É, manual Tá, matei Matei a mesma mulher de novo E agora? Controle de contenção Anexo laboratorial Posso ir embora, mano? Posso ir embora? Onde é se eu entrar aqui dentro E atirar no botão de novo? Nada Foda-se Não me atira Não sei como que pegou esse tiro Mas tudo bem Eu quero saber Have you ever seen the rain? Ok Juba Jus, obrigado pelos cinco meses Já agradeci, já É nóis Essa é boa, porra Essa é boa demais, hein, mano Mano, vira no Twitter Lembrei agora Qual a história da foto do cara Do Mac nos stories? Ah, mano É que eu tava lá no McDonald's No drive-thru Daí ele me reconheceu Mano, na maquininha Eu tava lá na máquina Pedindo dele Caralho, calando Na máquina Eu falando com a máquina A máquina conheceu eu Eu falei, ó, incrível Aí eu fui lá no outro guichê lá, mano Aí ele falou Vai tirar a fotinha não dele Putz, mano Eu até queria Mas meu celular tá lá dentro Eu falei, mano Eu vou fazer a boa pra você Aí eu tirei a foto com ele do meu E postei no stories pra ele pegar Peguei só Berluck, mano Humilde é, mano Né Eu dou boa noite pro porteiro Quando eu chego no meu prédio Oi, o cara com máscara de lobo Ok Ah Gente, vocês querem ouvir a boa ou a má notícia? A má? Ok A boa, mano É que amanhã eu estarei de volta Tá? Ah, ruim É que eu vou terminar a live agora, mano É que eu vou terminar a live agora, mano